Alô? Oi amor, é você? Fala comigo Fim de noite chegou, celular tá tocando Era você que tava ligando, mas a voz se calou Eu acordei, desesperei Quando vi que tava bloqueado, não vi o perfil, muito menos status Eu não sei quanto tempo vou suportar essa situação Sem você do meu lado, ando perdido na contramão Não te achei, me conformei Em você terminar desse jeito, não houve respeito, o que posso fazer? Você não me quer, continue vendo Já cansei de sofrer e atrás de você vi que estava perdendo Sua amiga falou que queria me ver E contar a verdade sobre você Você viu as mensagens e tirou o print no meu celular Descobriu que eu tava tomando todas na mesa de um bar Eu confesso que errei, mas eu não te troquei Minha várias mulheres, nenhuma delas era você Você viu as mensagens e tirou o print no meu celular Descobriu que eu tava tomando todas na mesa de um bar Eu confesso que errei, mas eu não te troquei Minha várias mulheres, nenhuma delas era você O som do capitão Vim de noite chegou, celular tá tocando Era você que tava ligando, mas a voz se calou Eu acordei, desesperei Quando vi que tava bloqueado, não vi um perfil muito menos status Eu não sei quanto tempo vou suportar essa situação Sem você do meu lado, ando perdido na contramão Não te achei, me conformei Em você terminar desse jeito não houve respeito, o que posso fazer? Você não me quer, continue vivendo Já cansei de sofrer e atrás de você vi que estava perdendo Sua amiga falou que queria me ver E contar a verdade sobre você Você viu as mensagens e tirou o print no meu celular Descobriu que eu tava tomando todas na mesa de um bar Eu confesso que errei, mas eu não te troquei Minha várias mulheres, nenhuma delas era você Eu confesso que errei O som do Capitão Você que terminou comigo Agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Ah, 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 ah Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Ah, 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 ah Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Reportão Tua rocha Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de carcigo Teu vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho A barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Ah, 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 ah O som do capitão Eu chorei demais Eu chorei demais Eu corri atrás Eu quase morri por ti Porque eu não morro mais Sabe quando uma folha cai E nasce outra Lembra que depois da tempestade O sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia ver ninguém Ei, 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 ei A cada boca que minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha mão Poupa tira Você vai descendo a posição No ranking de amores Da minha vida A cada boca que minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha mão Poupa tira Você vai descendo a posição No ranking de amores Na minha vida Eu chorei demais Eu correr atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai E nasce outra Lembra que depois da tempestade O sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia ver ninguém Ei, 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 ei A cada boca que minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha mão Poupa tira Você vai descendo a posição No ranking de amores Da minha vida A cada boca que minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha mão Poupa tira Você vai descendo a posição No ranking de amores Da minha vida A cada boca que minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha mão bomba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida No ranking de amores da minha vida Portal do Arrocha Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento, não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que um flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, baby, ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria um super caída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super caída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Coração dela é uma criptomita Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, baby, ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria um super caída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super caída E o meu super caída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Coração dela é uma criptomita Coração dela é uma criptomita O som do capitão Hoje eu quero diversão Gastar, beijar na boca E depois deixar na mão E mesmo assim você tá querendo Saber do que tem outro no seu coração Então mais uma vez vamos arriscar essa loucura Não sei onde quer chegar Meu coração é de gelo E se aviso eu te deixo Depois que se machucar Não dá pra controlar Sei que está em outra Mas tá me querendo Olha só você Nem tenta disfarçar Basta uma chance E você vem me ver Porque eu faço o diferente Diz que esse cara não sai da sua mente Mas quando me olha Pirava então mente Me dá um segundo Só mais uma vez Pra não dizer da gente O que eu faço o diferente Pra que você gostar da adrenalina da gente Tranca essa porta e relaxa a mente Venha com o perigo que só está quente E mais uma vez O que eu faço o diferente Hoje eu quero diversão Gastar, beijar na boca E depois deixar na mão E mesmo assim Você tá querendo Sabendo que tem outro No seu coração Então mais uma vez Vamos arriscar essa loucura Não sei onde quer chegar Meu coração é de gelo Se aviso Eu te deixo Depois que se machucar Não dá pra controlar Sei que está em outra Mas tá me querendo Olha só você Nem tenta disfarçar Basta uma chance E você vem me ver Porque eu faço o diferente Diz que esse cara não sai da sua mente Mas quando me olha Pirava então mente Me dá um segundo Só mais uma vez Pra não dizer da gente Porque eu faço o diferente Pra que você gostar da adrenalina da gente Tranca essa porta e relaxa a mente Venha com o perigo que só está quente Mais uma vez Porque eu faço o diferente Diz que esse cara não sai da sua mente Mas quando me olha Pirava então mente Me dá um segundo Só mais uma vez Pra não dizer da gente Porque eu faço o diferente Pra que você gostar da adrenalina da gente Tranca essa porta e relaxa a mente Venha com o perigo que só está quente Mais uma vez Porque eu faço o diferente Por que você gostar da gente Por que você gostar da gente O site oficial do Arrocha Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias não pode sair E a saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo O que sobrou deu pro entregador Com o motoboy do delivery Caiu eu Ela pediu comida O motoboy também comeu Com o motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida O motoboy também comeu Com o motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida O motoboy também comeu Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo O que sobrou deu pro entregador Com o motoboy do delivery Caiu eu Ela pediu comida O motoboy também comeu Com o motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida O motoboy também comeu Com o motoboy do delivery Caiu eu Ela pediu comida O motoboy também comeu Com o motoboy do delivery Caiu eu Ela pediu comida O motoboy também comeu Com o motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu O som do capitão Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem ter você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Deber tanto tempo, não se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continuar Deber tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez em te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continuar Só quem apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Deber tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continuar Deber tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez em te ignorar Chegou minha vez em te ignorar Chegou minha vez em te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Vem bebê Vem que hoje a noite é nossa É o capitão que chega em brasa E dá choque no sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me causa problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na raba, toma tapão É o capitão que chega em brasa E dá choque no sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na raba, toma tapão Toma, toma 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 Na raba, toma tapão O som do capitão É o capitão que chega em brasa e dá choque no sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me causa problema Te pediu pra eu botar e eu boto com pressão Então vai, já se prepara, narra, bata, mata, pão É o capitão que chega em brasa e dá choque no sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me causa problema Te pediu pra eu botar e eu boto com pressão Então vai, já se prepara, narra, bata, pão Toma, toma, 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 narra, bata, pão Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te assustar, mas minha vida já tá pronta Vira uma selfie comigo, depois eu te mostro E eu ainda vou namorar com essa moça da foto E tenho a certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do letrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do letrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão O som do capitão Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho a certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do letrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do letrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do letrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Dá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Ela me ligou desesperada Dizendo que já faz mais em um mês que está atrasada E acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar E não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não, 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 não